Esse é o Renato e ele tá pela primeira vez na IPTM aqui em Madureira, começando o ano, já né, 4 de janeiro. E no meio da multidão, realmente uma multidão, Deus te chamou pelo nome, através da unção profética do pastor Leonardo Salle, que começa a revelar na sua vida, né, tudo que ele revelou. É de Deus, é verdade? Tudo verdade. Ele começou ministrando sobre moradores de rua, pessoas usuárias de drogas e eu trabalho no abrigo da prefeitura com moradores de rua e usuários de drogas. E, assim, durante ele falou da toalha, aí ele perguntando o que tava escrito, né, aí eu falei que era IPTM e ele revelou o meu nome ali, mesmo sem eu nunca ter pisado aqui. Quando isso aconteceu, você acreditava em revelação ou não? Sinceramente, não. Mas hoje, realmente, o pastor Leonardo é ousado. Quando ele foi chegando perto de você e começou a falar, o que você foi sentindo na sua alma, no seu corpo? Sim, na verdade, ele tava revelando a outra menina, eu já senti que ele tava me olhando diferente. Aí, quando ele chegou perto, que ele já veio andando na minha direção reta, aí ele perguntou com quem eu vim e eu respondi que tinha vindo com a minha amiga e o marido dela. Aí ele começou e falou tudo. É, assim, é surreal. A lei de Deus e o... E a como é o que o pastor mesmo que aconteceu aqui hoje, eu não tô nem acreditando. Tô arrepiado até agora. E você tá só visitando, né? Não tá firme em uma igreja. Como é que vai seguir agora, sabendo que Deus te chamou pelo nome, a sua fé, a sua caminhada? Como é que vai seguir a partir de agora? Então, agora eu pretendo acompanhar sempre e seguir na caminhada que Deus me chamou. Conta um pouquinho pra gente do seu projeto, né? Que é tão nobre, né? De ajudar. Como é que faz pra ajudar? Como é que faz pra estar perto aí e ajudar mais o projeto? Ah, sim. É porque o projeto, como ele é do município, não tem como fazer muitas doações porque é da prefeitura, né? Mas aí ajuda bastante, porque lá é... Lá é o foco que é mãe, situação de rua ou a família completa. Aí o abrigo das refeições necessárias e tal, eles moram lá até ter uma condição de poder seguir o caminho que for. Deixar o pedido pra ajudar, né? Abrigos e locais que realmente também precisam, né? Mais parentes. É assim, se você conhece algum, você pode fazer uma doação de brinquedo pra criança, algum passeio, alguma coisa que possa alegrar um pouquinho a vida dela, entendeu? E agora, ainda mais o amor de Deus, né? Junto de tudo e essas ações lindas, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério e que não seja só um visitante, seja membro e família PTM conosco, viu? Deus abençoe. Muito obrigado.